Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Deus abençoe você! Feliz quarta-feira! Feliz quarta-feira! Sabe que eu amo começar o meu dia com você, né? Amo o dia das nossas lives e essa semana nós teremos três dias. Doutora Lu, amiga, que eu amo! Te amo, amiga! Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Vamos acordando, vamos entrando, vamos entrando. Vamos preparando o nosso coração. Preparei uma aula muito preciosa. Eu tô aqui tentando encontrar um lugar pra colocar o notebook. Porque eu preparei algo estruturado, organizado, não é só um fluir. E eu quero que faça diferença na sua vida. Eu, antes de ligar a live, antes de colocar aqui o... ao vivo. Eu tava pedindo a Deus, Senhor, que seja relevante na vida das pessoas. Que traga consciência, que traga tomada de decisão, que traga lucidez. Porque sem consciência não existe transformação. Sem consciência não existe um novo tempo, não existe recomeço. Sem consciência não existe posicionamento. Sem consciência não existe jornada. Sem consciência não existe plenitude. E eu preparei algo especial. Hoje é dia de falarmos sobre consciência. Então vamos entrando, vamos mandando nossos aviõezinhos. Vamos chamando as pessoas que nós amamos. E eu vou pegar aqui uma cadeira pra colocar o notebook na minha frente. Porque essa mesinha aqui do lado já tá com a minha água, já tá com a Alexia, já tá com a Bíblia. Então me dá um segundo. É só um segundo, prometo. Tá? Vou só arrastar isso aqui. Voltei. Voltei, voltei. Estou agora com ele a postos. Deixa eu aumentar o zoom. E fala pra mim, tem muita gente, muita gente nova no meu Instagram. Muita gente, né? Então eu quero aproveitar essa live pra dizer sejam muito bem-vindos. E se você é a primeira vez que tá numa live comigo, escreve aqui primeira vez, tá? Se você acabou de chegar nesse Instagram, escreve primeira vez só pra eu te dar boas-vindas, te conhecer. Saber que você tá aqui agora, começou esse tempo comigo, essa jornada. Espero que aqui seja um lugar de edificação da sua vida, de verdade. Espero que nesse Instagram você primeiro veja a verdade. E depois veja a graça de Deus pra te edificar a sua vida todo dia. Sem pretensão, mas que a nossa missão se cumpra também na sua vida, tá? Ó, assistindo de Alagoas, Manaus, primeira vez, Patrícia. Algumas pessoas começaram a seguir. Primeira vez, acho que é Mari. Mari, primeira vez Mari. Primeira vez, Josi. Primeira vez, e agora entrou um monte e eu não consegui ler. Então sejam muito bem-vindos, tá? Deixa eu falar um pouquinho que live é essa. Nós fizemos 45 dias de 1º de abril até 10 de maio, até 15 de maio. Nós fizemos 45 dias de live de Devocional, do Devocional Plenitude. Fizemos, foi muito poderoso. Foi, assim, foi surpreendente o que o Senhor fez nas nossas vidas, nesses 45 dias. E depois nós voltamos às nossas lives semanais. Essa era pra ser uma live semanal, né? Que sempre acontece uma live de Devocional semanal, sempre acontece às quartas-feiras. Mas hoje ela é diferente. Hoje começa um treinamento. É um treinamento que eu vou dar pra você aqui, quarta, quinta e sexta. Nós temos três encontros essa semana. E esse treinamento, ele não é só pras pessoas que vão estar comigo na conferência no dia 29. Camila, que conferência é essa? Dia 29 agora. Eu vou estar no Ginásio Birapuera, aqui em São Paulo. Hoje já são 9.200 mulheres. Fora isso, tem mais de 3 mil pessoas que compraram Pay Per View, que estão reunindo amigas dentro das suas casas, suas igrejas, suas empresas, pra viver a conferência online na íntegra. Fora isso, nós temos mais de 10, 12, acho que são 15 franquinhas da Febra Cis que estão com suas salas de aula lotadas. Ou seja, são mais de 1.500 pessoas fazendo a conferência global dentro da nossa franquia. Fora isso, eu ainda vou liberar dois conteúdos gratuitos pra todo mundo. Então, se você não tá na conferência, você vai poder assistir um conteúdo meu, um conteúdo do Paulo, sábado à tarde. Fica ligado. Se eu preciso que você esteja dentro de um grupo de WhatsApp, tá? E vai ser muito precioso. Então, fala aí grupo de WhatsApp, só pra eu não me perder em quantas pessoas estão entrando, né? Eu quero começar o nosso treinamento, quero começar, preparei. Fiquei até meia-noite preparando na nossa aula de hoje. É muito importante. Você que vai assistir a aula Pay Per View, ou presencial, ou no global, e você que não tá inscrito, mas quer assistir ao vivo no YouTube, os dois conteúdos que eu vou liberar, eu preciso que você esteja no grupo de WhatsApp. Por quê? Porque lá tem toda a comunicação, e lá tem um presente. Um presente. Eu queria te contar um segredo. Vou contar desde agora, tá? Mas pra gente quando entrar mais pessoas, eu conto de novo, pra que fique todo mundo com essa informação. Eu preparei 12 minha aulas. 12 aulas de 10, 12, 15 minutos no máximo, sobre as 12 principais áreas da vida de alguém que quer ser pleno. Tem aulas sobre finanças pessoais, tem aulas sobre casamento, tem aulas sobre sexualidade, tem aulas sobre espiritualidade, tem aulas sobre saúde, corpo, tem aulas sobre saúde emocional, tem aulas sobre criação de filhos. Não vou lembrar que eu sou as 12, mas ontem, eu nem divulguei as aulas só pra quem tá no grupo de WhatsApp. Ontem, mais de 33 mil pessoas já tinham assistido as aulas na íntegra. Então, assim, tá incrível. É um presente meu pra você, independente se você vai tá na conferência ou não. Independente se você vai tá comigo no dia 29. Eu preparei uma jornada de transformação pra sua vida também. Então, escreve aí o nome Plenitude, tá? E você vai entrar no grupo de WhatsApp e você vai poder já assistir essas 12 aulas. Vamos começar a nossa aula de hoje? É o seguinte, quem já me conhece, quem já caminha comigo, sabe que a gente começa nossas lives sempre com uma oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus guiem o que nós vamos falar aqui. E, principalmente, que Ele conduza a minha mente, minha boca, mas que Ele prepare o seu coração e a sua consciência, né? O seu entendimento pra tudo que vai ser dito. E que, com certeza, essa hora que você vai dedicar a tá comigo nessa manhã, nessa premissa do seu tempo, as primeiras horas do seu dia, que elas te levem pra um novo lugar de clareza, de verdade, de humildade, de santidade, de posicionamento, que você não perca uma hora do seu dia simplesmente ouvindo alguém falar na internet. Mas que, de verdade, ela faça diferença na sua jornada, pra valer a pena você estar aqui comigo, tá? Então, é... Bora começar? Vamos? Camila, eu não creio no que você crê, eu tenho uma fé diferente, eu creio numa força do universo. Eu creio... Gente, eu levantei o braço, eu achei que tava rasgado, mas não é não, é assim mesmo. Agora que eu vi. É... Eu creio... Ou então eu tenho a mesma fé que você, mas eu sou de outra religião. Tá tudo certo, fica tranquilo, não é sobre você, é sobre eu, tá? Então, assim, eu creio por mim e por você, fica comigo. Recebe o treinamento, porque hoje é treinamento, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração. E nas nossas lágrimas da emocional, sempre tem uma paraçagem bíblica. E eu não vou fazer diferente. Eu comecei o treinamento, eu trouxe algumas referências bíblicas, porque eu entendo que não existe plenitude. Se eu não entender que eu sou um indivíduo, o indivíduo vem de indivisível, vem de espírito, alma, razão e emoção e corpo. E só quando eu consigo equilibrar o meu indivíduo, quando eu consigo fortalecer o espírito inabalável, o intelecto forte, uma alma sarada, umas emoções fortes, emoções saradas, emoções curadas, curando as feridas emocionais, convicção da minha identidade e um corpo preparado, cheio de disposição, de energia, eu consigo experimentar a plenitude. Então, a gente vai começar falando sobre isso hoje. E existe uma referência bíblica pra isso. Então, enquanto a gente olha, eu já vou digitar aqui a referência bíblica, tá? Pra você entender que eu não tô tirando coisa da minha cabeça. Não estou tirando coisa da minha cabeça. Existe fundamento, é de Deus. E só quem conhece o testemunho da conferência sabe o quanto esse tema veio do céu, tá? Então, ó, primeiro, Tessalonicenses. Qual? 523. Tessalonicense. Tessalonicenses. E se você tá com a tua Bíblia, quiser acompanhar só o comecinho comigo, tudo bem. Mas se eu fosse você, e se eu não tivesse dirigindo, eu pegava papel e caneta, tá? Por quê, Camila? Por quê? Fique sem comentário. Por quê? Porque é treinamento. Começou teu treinamento. Começou tua jornada de transformação. Então, vamos fazer a nossa oração? Vamos? Queria te convidar, né? Curvar teus olhos em respeito, em reverência. Deus se manifesta quando ele é reconrado. Deus se manifesta quando ele é reverenciado. Deus se manifesta quando nós reconhecemos com quem nós estamos falando. Não é com a força do universo, não é com a energia, não é com... É com Deus Todo-Poderoso, tá? Ô, Paizinho amado, Tu és Deus, Pai. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Pai. Espírito Santo de Deus vem sobre as nossas vidas nessa manhã, Pai. Pai, eu sei que esse é um grande dia. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe como cada um acordou. O Senhor sabe qual é a luta que cada um tem que vencer hoje. Tu sabe o que é que tá no coração de cada pessoa que tá nessa live. Tu que atraiu cada pessoa aqui, independente do nível de relacionamento, clareza e conhecimento que eles têm de Ti. O Senhor permitiu que elas estivessem aqui. Pai, eu te clamo, usa a minha vida. Usa os meus pensamentos, usa a minha boca. Coloca graça nas palavras que saíram da minha boca. E que de verdade, Pai, o que vai ser derramado aqui hoje, o que vai ser ensinado, gere clareza, consciência, transformação, inconformismo, posicionamento, coragem, Pai. E que todas as pessoas que Tu permitir que assistam essas lives, Pai, possam buscar de forma consciente, propositada, Pai, nas suas vidas. Experimentar a vida que um dia Tu prometeu pra cada um de nós. Nós te amamos, eu te amo. Espírito Santo de Deus, eu te amo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos começar a nossa aula? Ó, preparados? Ah, eu tenho um segredo pra você. Gente, eu fechei os olhos e já fomos quase oito mil pessoas. Que alegria, feliz, seja bem-vindo, tá? Sei que tem muita gente nova por aqui. Seja muito bem-vindo. Esse Instagram é lugar de transformação. A transformação que eu continuo vivendo na minha vida. Não sou perfeita. Eu tô na jornada, eu busco a plenitude, eu busco ser a mulher que Deus um dia sonhou que eu fosse. Eu vivo, quem me acompanha sabe o quanto a minha vida é de verdade. O quanto eu exponho aqui as minhas fraquezas e as minhas necessidades. Sim, as minhas vitórias, o que Deus tem permitido eu vencer, eu aprender. Então, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo de verdade. E hoje é uma aula. Uma aula de três. Quarta, quinta e sexta, sete da manhã, nós temos uma aula. Se você não tá no grupo de WhatsApp ainda, eu já tenho doze capos, doze pílulas, doze aulas de quinze minutos. Que tem, ontem, trinta e três mil pessoas já tinham assistido as doze aulas. Então, clica aqui, tá? Pra que você possa receber, é gratuito, é presente, tá? Presente. É o meu presente pra sua jornada. Independente se você vai estar comigo na conferência sábado ou não, é pra você, essas doze aulas. Então, só que escreve o nome de plenitude, tá? E nós vamos entrar. Eu vou começar lendo. Primeiro, Tessalonicense 523. Deixa eu baixar aqui. Nossa adoração. Camila, por que tem um louvor tocando no fundo? Primeiro, porque eu amo. Segundo, porque Deus habita no meio dos louvores. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, Tessalonicenses 23, 523. Presta atenção pra vocês não acharem que essas coisas de plenitude foi criada na minha cabeça, tá? E que essa coisa de espírito inabalável, alma sarada e corpo forte foi criada na minha cabeça. Então, se conecta aqui comigo, enquanto você que não tá no grupo de WhatsApp vai escrevendo aí, plenitude. Primeiro, Tessalonicense 2523 diz que o próprio Deus da paz santifique... Uau! Já começou, tá? Deixa eu só colocar aqui no modo de exibição de um dos slides. Pronto. Que o próprio Deus da paz santifique inteiramente que todo o teu espírito, alma e corpo... Nada por acaso, né? A ordem de plenitude. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês, minha, a sua, seja conservado irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende que aqui é uma ordem pra minha vida, pra sua vida. Que todo o meu espírito, que toda a minha alma, a minha razão, meu intelecto e as minhas... Opa, mas intelecto, razão é do lado esquerdo. Que toda a minha razão, que todas as minhas emoções e que todo o meu corpo seja forte, seja mantido, conservado, guardado, irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus. E aí, a gente tem que começar falando, tá certo? Eu juro que eu preparei uma aula, gente, eu sou treinadora, eu sou professora, eu gosto de imagens, tá? Eu queria te mostrar essa imagem. Eu sei que ela vai ficar espelhada, mas não tem problema. Eu quero que você olhe mesmo assim, tá? O ringue, deixa eu apagar o ringue aqui, dois segundos pra você não ficar refletindo. Opa, aqui, ó. Essa é uma representação de quem eu sou e de quem você é, tá? Nós somos como se fosse esse triângulo. Nós somos um ser indivíduo. Então, onde é que vem a palavra indivíduo? Vem de indivisível. Então, nós somos indivisíveis. Por mais que você ache, tá? Que você pode separar. Tem pessoas que passaram a sua vida inteira cuidando só do Espírito. São pessoas cheias do Espírito Santo. São pessoas com autoridade, com o poder de Deus sendo manifestado na vida dela, na boca dela. Ela fala, pessoas são curadas. Ela impõe as mãos, pessoas são batizadas no Espírito. Mas essa pessoa que tem um Espírito inabalável, ela nunca cuidou da alma. Ela nunca sabe as feridas do coração. Ela nunca olhou pra história dela. Ela não tem exercido o perdão do passado, porque não tem nem consciência das dores do passado. Ela não tem cuidado do corpo. Ela tem comido o que não deve. Ela tem bebido o que não deve. Ela tem se estressado. Ela não tem dormido. E aí, não tem como ser um indivíduo com plenitude, porque ele cuidou de uma área e não cuidou das outras. Então, essa representação, nós temos uma base espiritual. Deixa eu te contar um segredo. A única coisa que você tem na sua vida que é eterna é o teu Espírito. Mais nada é eterno. A única coisa que é eterna é o teu Espírito. E ele é a base do teu indivíduo. Ele é a base da tua identidade. Ele é a base da tua fortaleza. Só quando você for capaz, de forma propositada, dedicar pra fortalecer o seu Espírito, você vai ser forte e pleno. A mesma coisa, sua alma, razão e emoção. O que te faz agir certo nessa terra é as tuas emoções. São as tuas emoções. Se você não tiver clareza disso, você vai dizer, meu Deus, estudei tanto. Tanta faculdade, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Sou obeso de conhecimento. E por que que eu não roubo? Por que que eu não prospero? Por que que eu não ganho dinheiro? Por que que a minha vida é cheia de dificuldade? Por que que eu sou solitário? Por que que meus relacionamentos são infelizes? Por que que meus filhos são desconectados? Por que que eu não ganho dinheiro? Por que que eu não tenho alegria na minha vida? Porque você cuidou de uma área. Você não cuidou das emoções. Você não cuidou do Espírito. Ou você cuidou do Espírito, cuidou das emoções, mas nunca buscou conhecimento. Lembra? É indivisível. E plenitude é quando você consegue. Construir um estilo de vida. E eu comecei a te treinar. Plenitude é estilo de vida. Plenitude é estilo de vida. Plenitude é estilo de vida. Sou eu e você que olhamos pro nosso estado atual. E nós vamos fazer isso hoje, nessa aula de hoje. A aula acabou de começar. Tem muita gente entrando. Seja muito bem-vindo. Queria gastar mais tempo te acolhendo aqui. Mas fica aqui. Daqui pro final eu vou te dando mais informações. E você que não tá no grupo de WhatsApp, que você não recebeu as 12 aulas que eu preparei, já tão lá, tá? Tão lá. Então só escreve plenitude aí enquanto a gente tá entrando. E hoje, qual o objetivo? Hoje nós vamos fazer uma viagem. Por isso que eu queria papel e caneta na sua mão. Na aula de hoje eu vou conduzir você pra examinar. De verdade. De verdade. Lembra? Quem já fez o método CIS conhece. Com coragem, com verdade, com muita humildade. Sem máscaras, sem a necessidade de provar que é perfeito, que é perfeita. Sem o desespero de não reconhecer uma falha, porque o que é que vão dizer de mim. Com coragem, verdade e humildade. Sondando profundamente o seu coração. Hoje nós vamos mergulhar. Ó, eu não tenho pressa. Eu só vou sair daqui. Quando eu te entregar tudo que eu vim te entregar, tá? E começou então. Então faz esse desenho aqui. Eu só serei plena quando eu tiver um espírito inabalável. Uma alma sarada. Conhecimento no meu intelecto. E um corpo forte. Tá? E aí nós vamos começar. Eu quero te dar uma notícia boa. Camila, nunca olhei pra isso na minha vida. Sempre vivi a minha vida. Fui só vivendo. Fui só vivendo. Acordei, trabalhei, estudei, paguei conta. Casei, criou filhos. A minha vida se resume a se manter vivendo. A sobreviver. Nunca foquei em plenitude. Achei que todas as disfunções. Achei que o que o mundo tá vivendo é normal. É isso mesmo que Deus tem pra mim. Tá tudo certo. Abre teu coração. Porque é pra você também que eu vou falar essa manhã. Não é sobre isso. Independente do diagnóstico que você vai fazer hoje nessa primeira aula. Tá? Sobre como tá a tua vida hoje. Independente do diagnóstico. A notícia boa é que plenitude se constrói. Eu digo, eu amo isso porque eu precisei disso na minha vida. Quando eu, num momento, eu olhei pra minha vida. E vi que eu tinha acreditado que eu era uma mulher maravilha. Que fazia todas as coisas corretas. Que eu era de altíssima performance em todas as áreas. E era, tá? Eu era uma mulher. Eu sou uma mulher de alta performance. E eu olhava pra minha vida e eu dizia assim, eu era uma mulher de altíssima performance. Só que eu era uma mulher que nunca tinha cuidado das emoções. Que achava que era muito cheia de espiritualidade. Mas eu andava em águas muito rasas. Eu fazia o básico pra mostrar pros outros que eu era muito santa. E eu precisei do que eu vou trazer hoje pra você. Eu precisei olhar pra minha vida com muita consciência, com muita verdade. E dizer assim, quem é que eu me tornei? E é sobre isso. Eu quero hoje te conduzir pra que você olhe e diga assim, como é que eu tô vivendo minha vida de verdade? Chega de tá pulando de live em live. Instagram, Instagram, YouTube em YouTube. Receber informações que até te trazem uma reflexão. Mas não provoca confortamento, que não provoca movimento. E na aula de hoje eu vou começar a tua jornada da plenitude. Eu vou trazer consciência. E você vai dizer o seguinte. O que eu precisei quando eu descobri que eu não era essa mulher que eu achava que era. Que tinha em mim uma espiritualidade muito rasa. Uma santidade muito de mentirinha. Que tinha na minha vida, eu sustentava a minha imagem. Nas áreas em que eu era de altíssima performance. Corpo, profissional, finanças. Eu era muito boa nisso, eu sou boa nisso. E eu fazia com que isso fosse... Era o que eu mostrava, sabe? Você é da fachada? E eu não olhava com verdade pras coisas em mim que denegriam o meu caráter. Que corrompiam o meu caráter. Que me desconectava da mulher que Deus tinha me feito pra ser. E eu precisei do que eu vou trazer pra você hoje. Pra mergulhar nisso. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer é acalma o teu coração. Porque por mais que o que você veja hoje, que você encontre hoje no teu diagnóstico de plenitude. Não seja o que você gostaria de estar vivendo. A notícia boa é que o teu passado só define até hoje. Até o teu dia 20... Hoje é 26? 26. Até o dia 26 de junho. O que você vai ver amanhã pode ser completamente diferente a partir do posicionamento de hoje. E Camila, me fala um pouquinho. Como é que, de verdade, a gente mergulha no nosso coração? Eu queria que você escrevesse assim. A consciência é o primeiro passo. Escreve aí. A consciência é o primeiro passo. A consciência sempre vai ser o primeiro passo. E eu vou começar falando de corpo. Camila, por que você não começa falando de espírito? Porque eu senti que eu tinha que começar falando de corpo. Porque é mais concreto. É visual. É palpável. É real. É real. É real. É real. E confia na condução. Confia. Tá? Confia. Corpo. Eu vou te fazer algumas perguntas. Você vai ter que responder com muita verdade. Tá? Lembra? Existem muitas pessoas. Eu conheço. Pessoas extremamente espirituais. A base da pirâmide forma talicida. Gente, já somos 12.200 pessoas. Sejam muito bem-vindos. Que coisa linda. Sejam muito bem-vindos, tá? Se você que entrou agora e ainda não tá no grupo de WhatsApp. São primeiros cinco. Você, Camila, que live é essa? Três dias de treinamento pra você. Três dias de treinamento. Preparação pra sua jornada da plenitude. Não votar na conferência. A aula também é pra você. É pra todo mundo. A conferência não cabe mais pessoas. Então é pra todo mundo. É pra você. Tá? Eu preparei três aulas. Segundo, você precisa receber as 12 aulas que eu já deixei gravadas no grupo de WhatsApp. Ontem à noite, 33 mil pessoas já tinham assistido. Então escreve aí, plenitude, entra no grupo de WhatsApp. E agora conecta o teu coração com o meu, que eu quero te falar de corpo. Tá? E aí a minha pergunta pra você é o seguinte. Se você hoje... Se você hoje... Ah, sim. Tava contando de pessoas que eu conheço, né? Eu conheço pessoas que focaram em algumas áreas da sua vida e são brilhantes, tá? Pessoas muito espirituais. Pessoas muito racionais, inteligentes, preparadas, cheias de cultura, cheias de conhecimento. Sentar com essas pessoas e ouvi-las falar é um deleite. Meu Deus, como é bom falar com pessoas preparadas. Com pessoas inteligentes, né? Com pessoas sábias. Ou então pessoas que emocionalmente elas são fortes, elas são resilientes, elas são alegres, elas são... Elas têm paz, elas são perseverantes. Mas não cuidaram do corpo. E aí a gente vê pessoas preparadas, mas não tem disposição, não tem energia, não tem alegria, não tem força, não tem longevidade. Quantos projetos de Deus... Deixa eu contar uma coisa pra você. Primeiro eu não sei, né? 12.800 pessoas. Eu não sei qual é a tua história. Mas eu tenho convicção, independente da sua fé, que Deus não perdeu tempo criando você se ele não tivesse algo específico na Terra que quisesse fazer a partir de você. E se você não tiver a consciência de que você é um projeto de Deus nessa Terra, independente dos teus pecados, dos teus erros, do que você fez até aqui, do que você não conhece dele, do que você conhece, independente das tuas escolhas até aqui, você é um projeto de Deus na Terra. E como projeto de Deus na Terra, você vai entender que você precisa de um corpo forte. Sabe por quê? Porque tem projetos sendo ceifados. Tem pessoas que estão transbordando de espiritualidade, mas não tem mais saúde. Tem pessoas que estão cheias de sonhos e projetos. Empresas, negócios, carreiras, projetos sociais, projetos pra ajudar outras pessoas. Empresas gigantes que vão empregar milhares de pessoas, mas elas não têm mais saúde. O corpo não aguenta. Elas estão cansadas. Eu digo que elas são ceifadas da Terra. Elas são tiradas da Terra antes de cumprir a sua missão, porque elas não cuidaram do corpo. Plenitude é quando eu fortaleço o meu espírito, o espírito inabalável. Pra resistir nos dias maus, mas pra ser conectado com a fonte, com o Criador. E fluir na identidade do Senhor, fluir no plano original de Deus, quando Ele te mandou pra essa Terra. Uma alma completamente sarada, que te faz tomar as decisões certas, que coloca o sentimento certo todos os dias. Um intelecto cheio do conhecimento certo. E um corpo preparado. Então, vamos fazer um exame na nossa consciência, vamos? Meu primeiro consciência pra você hoje. Eu vou ligar o botãozinho da sua consciência, ó. Pum, putá, aqui, ó. Tum, tá? Liguei. Então, sem historinha, sem justificativa de que não tem tempo, de que trabalha muito, eu olho pra você e digo, se eu consigo, você também consegue. Eu trabalho muito. Muito, muito. Meu dia é intenso. Eu sou empresária. Uma rede de... Tem mais de 1.200 funcionários, 36 franquias. Uma hold com 400 funcionários. E eu não sou empresária no contrato social. Eu sou executiva dentro da empresa. Eu cuido do negócio. Eu... Deus me deu uma missão de abrir a boca e falar pra outras pessoas. Então, eu tenho esse projeto que Deus me deu chamado meu Instagram. Meu YouTube. Eu sou mãe de três filhos. Eu tenho uma noiva. Um menino de quase 18 anos e uma criança. Ou seja, é animada a minha vida. Eu sou o marido. Que é um grande homem e que eu preciso ser uma grande mulher pra poder estar do lado dele. Eu tenho meu relacionamento com Deus. Eu treino todos os dias, de domingo a domingo. Então, se eu posso, você também consegue. Então, sem historinhas, sem historinhas. Como é que tá a tua vida hoje? Como é que tá a tua vida hoje? Me fala. Algumas perguntas. Como é que você se alimenta? Começou o treinamento. Como é que você se alimenta? Como é que você dorme? O que é que entra na sua boca? O que é que entra na sua boca? Como é que você... O que é que você bebe? Tem pessoas nessa live que eu tenho certeza que contam a historinha de que precisa só de um copo de vinho pra relaxar todos os dias. E não percebeu que hoje é dependente desse álcool. Tem pessoas nessa live que contam um monte de justificativa. Outras se enganam achando que tem atividade física e elas vão pra uma aula de dança, de zumba, ou jogam uma partida de futebol no sábado, ou de beat tênis, e dizem assim, eu cuido do meu corpo. Eu cuido do meu corpo. Não existe cumprir propósito nessa terra. Não existe experimentar a plenitude. Se você não tem um corpo forte, cheio de disposição, cheio de energia e plenitude, se treina. Treina até se tornar. E do jeito que você treina o teu corpo até ele ser forte, até ele ter musculatura, você treina a sua plenitude até se tornar. Então, por que eu comecei com o corpo? Porque ela é mais simples. Ele é mais simples. É fácil. Meu marido tem um teste que eu acho extraordinário, tá? Olha isso. Que essa pessoa, você tem coragem. Se você tiver coragem, hoje você vai... Não vai postar, pelo amor de Deus, mas você vai dizer assim, Camila, eu fiz. Manda no meu direct. Tira a tua roupa inteirinho. Pelado, pelada. Vai pra frente do espelho. Dá uma rodadinha. O que você vê? Sinceramente. O que é que você vê? Te agrada o que você vê? Isso é fruto das nossas escolhas. É fruto do nosso estilo de vida. É fruto da nossa alimentação. Qual foi a última vez que você foi pro médico pra ver como estão os seus hormônios? Hormônio é vida. Tem pessoas que acham que são doentes, que são depressivas, mas nunca cuidaram dos seus hormônios. Nunca fizeram um exame de sangue pra ver se tá faltando testosterona, como é que tá o teu cortisol, como é que estão todos os teus hormônios. Hormônios sexuais, hormônios tireoideanos. Como é que estão os teus hormônios? Qual foi a última vez que você mediu a sua insulina, a sua glicemia, o seu colesterol? Ei, eu preciso que você entenda algo. E eu vou ler aqui pra você essa passagem bíblica. Hoje é um dia de muito conteúdo, mas tem muita referência bíblica também. Por que, Camila? Porque na palavra de Deus tem tudo, tá? O homem inventa um monte de coisa, mas a palavra de Deus já tem tudo. Olha isso aqui. Escreve aí pra você ler depois, tá? Gente, eu boto óculos aí e dói por causa do reflexo. E eu já desliguei o ringue, mas ele mesmo assim, ele reflete. Coríntios 3, 16 e 17. Estão preparados? Vamos lá. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Só que a parte boa vem aqui. Todo mundo acha lindo, tá? Todo mundo acha lindo e diz assim. Ah, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou filho, filha do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Eu sou o templo do Espírito Santo. É? É, filha? E o que você tá fazendo com esse templo? Como é que tem entrado na tua mão? Como é o teu café da manhã? Quais são as escolhas que você faz? Que horas você dorme? Que horas você acorda? Qual é a qualidade do teu sono? Como é que tá o teu nível de estresse? Será que você passa o dia todo murmurando, reclamando? Meu Deus, Camila, estresse mata. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estresse mata mais. Estresse hoje mata mais. Do que muitos problemas cardiológicos, hepáticos. Olha isso, que loucura. E Camila, e como é que vive uma vida sem estresse? Ei, nós podemos ser muito ocupados. Mas nós podemos dar o significado correto a tudo que a gente tem que fazer. Só que tem pessoas que são viciadas em ser estressadas. Elas amam. Porque na hora que elas estão estressadas, as pessoas olham pra ela e dizem, meu Deus, olha como ela trabalha. Olha como ela é culpada. Deixa eu ajudar. Encontrou uma vantagem emocional em se fazer muito estressada. Estresse mata. Beber coisas erradas mata. Envenenar o teu corpo com glúten, lactose, açúcar, mata. Ter um estilo de vida sedentário mata. Emoções doentes matam. E aí, ah, mas eu sou o tempo do espírito. Aí vem a advertência, tá? Vem a advertência. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Vou repetir, tá? Vou repetir. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus não é seu. É sagrado. Então, agora, toda a vida que você abrir a boca pra dizer que você é templo do espírito santo, amor da minha vida, lembre que todo aquele que destrui o templo do espírito santo será destruído por Deus. E aí você olha pra sua vida hoje, falta disposição, falta alegria, falta entusiasmo, falta perseverança, falta paz, tristeza, melancolia e você tá achando que é uma doença só emocional. Pode ser que seja. Mas talvez seja o seu corpo que você todo dia mata de forma intencional. Vício em cigarro. Vício em cigarro eletrônico. Vício em remédio pra dormir. Vício em remédio pra acordar. Vício em drogas. Vício em álcool. Vício em... Não sou viciada. Tá bom. Só pra ficar confortável pra você. Eu vou tirar o nome vício. Faz de vez em quando com muita frequência. Sedentarismo. Camila, o que é que não é ser sedentário? Não é ser sedentário quem treina pelo menos cinco vezes por semana. E não é a Camila que tá falando, tá? Não é. Quem treina provocando rompimento muscular. Quem treina provocando frequência cardíaca sendo elevada. Quem treina com constância. Quem treina todos os dias. Diferente disso, sou sedentário. Uau! Quinze mil pessoas. Sejam muito bem-vindos. Eu acho lindo que vocês ficam dizendo quinze mil pessoas. Eu nem olho quando eu... Quinze mil e cem pessoas. Que alegria. Eu entendo que você foi atraída por esse lugar. Porque Deus tem um novo pano pra sua vida. Tem uma nova história. Existe uma plenitude que eu e você não experimentamos ainda. E ela pode ser construída numa jornada. Um estilo de vida. Onde a gente treina ser tudo que Deus planejou pra mim e pra você. E não só se tornar. Mas principalmente poder entregar nesse mundo a nossa melhor versão. Tá? Então vamos voltar. Vamos voltar. Então vamos lá. Escreve aqui pra mim. Quem precisa mudar o seu corpo? Quem precisa fortalecer o seu corpo? Quem precisa fortalecer a sua saúde? Quem precisa ter um novo estilo de vida? Escreve assim um eu bem grande, tá? Por que, Camila? Porque a verdade liberta. Ah, eu não gosto de ficar digitando em live. Só que hoje não é live. É treinamento. E a titia tá dizendo. Escreve bem grande um eu. Por quê? Porque eu trago consciência. Eu comunico pra mim. E na frente de outras pessoas gera constrangimento. E eu reconheço que eu posso ser infinitamente melhor no meu corpo. Ou então tem pessoas, e eu quero trazer esse cenário também. Tem pessoas que se enganam, vão pra academia, vão caminhar na praça, vão caminhar no calçadão, vão pra praia. Vão jogar alguma coisa. Elas acham que tem um estilo de vida incrível. Por isso que o teste do espelho é cruel. Ou libertador. Porque você acha que tá comendo tudo certo. Aí você diz assim, não, não é só uma fatiazinha de bolo por dia. Porque o bolo da mamãe, o bolo da minha mulher, o bolo da minha funcionária, o bolo não é só uma fatiazinha com bolo. Não mata, né? Aí depois diz assim, olha, só um docinho depois do almoço não mata, né? Ah, só uma tacinha de vinho antes de dormir não mata, né? Aí vem uma história de não mata, não mata, não mata. Se entupiu de coisa, contando um monte de historinha. E outros dizem, se acham muito bons, vão pra academia. Eu vejo. Meus vizinhos me perdoem. Eu treino na academia do meu condomínio. E eu vejo, tá? Eu vejo pessoas que estão lá todos os dias igual a mim. De domingo a domingo. Mas que não saem uma gota de suor. Conversa com todo mundo na máquina. Enrola o personal. E eu disse, filha, deixa eu ligar o botãozinho do meu ouvido ao resultado. Porque se não quer ter resultado, é melhor estar fazendo outra coisa. Então, quem é você aí nessa história do corpo? Passou? Passou o corpo? Topo da pirâmide? O corpo? O corpo? O templo do Espírito Santo? A partir de hoje você vai lembrar que Deus diz que destrói todo aquele que diz que é corpo, que diz que é templo, que habita o Espírito Santo de Deus e que não se cuida. Porque quem destrói é o próprio Deus, tá? Não sou eu que estou dizendo. Aí nós vamos falar de alma. E eu quero te mostrar esse desenho aqui, tá? Mostrei o corpo, tá? E agora eu quero mostrar isso aqui pra você. Alma. Camila, o que é que é alma? Alma, razão. Ó. Alma, razão e emoção. Alma. É diferente de Espírito. Espírito eterno foi soprado pelo Senhor na tua vida pra que você pudesse habitar nesse planeta chamado Terra. Alma, ela é formada pelo teu intelecto, todos os teus conhecimentos, tudo aquilo que você adquiriu, tudo que você... Aí eu quero chamar a atenção. Lembra que é um treinamento e eu quero te contribuir com a sua jornada. Quero chamar a atenção. Tudo pra onde seus olhos olham, vira pra você uma referência, de certo ou errado. Todo conhecimento, toda informação, as pessoas que você segue nas redes sociais, os livros que você lê ou que você não lê, os treinamentos que você faz ou que você não faz. Tudo é absorvido pelo seu intelecto como uma referência, de certo ou errado. E as tuas referências estabelecem os teus padrões de performance. Camila, isso é profundo, é. Mas eu vou dar um spoiler aqui pra você, porque esse é o conteúdo do Paulo, domingo no YouTube, gratuito pra todo mundo que tá aqui, já fica convidado, tá? Escreve o nome Plenitude, entra no grupo de WhatsApp, recebe as 12 aulas, tá? Você, muito, quase 16 mil pessoas, escreve aí, você que chegou agora, Plenitude. Eu deixei 12 aulas gratuitas pra você num grupo de WhatsApp. Ontem, já tinham, sei lá, 2, 3 dias, que essa, eu não sei, não vou falar, porque eu não sei quantos dias estavam no grupo de WhatsApp essas aulas, tá? Mas ontem à noite, 33 mil pessoas já tinham assistido na íntegra as 12 aulas. São pílulas, uma degustação pra mudar a sua vida. Lá eu falo de tudo, eu falo de dinheiro, eu falo de carreira, falo de empresa, falo de criação de filhos, falo de saúde, falo de um corpo saudável, falo de, que mais? Mas espiritualidade, sexo, então tá muito bacana, recebe teu presente. E o conteúdo que eu ia começar a falar agora, eu não vou falar, vou deixar domingo, sábado, na conferência, o Paulo vai entrar ao vivo, vai ser transmitido no meu YouTube e no dele. Então, já se programa, entra no grupo de WhatsApp, que eu vou mandar o link do YouTube pra você, que não vai estar na conferência. Mas o Paulo vai falar de referência. Referência é tudo pra onde eu e você olhamos. E tudo que eu olho, tudo que eu olho, tudo que eu consumo de conteúdo, ele cria pra mim uma referência de certo e errado. E uma referência bíblica extraordinária pra explicar isso, e eu vou deixar essa aula com o Paulo no sábado, tá? Uma referência extraordinária pra te contar isso, é Isaías, gente, Isaías era o cara, tá? Na época dele, ele era o profeta, ele era surreal, conexão com Deus, ó, assim. E Isaías se achava, o cara, ele achava que ele tava tudo certo, era muito bom. Até que ele teve um encontro com Deus, ele viu o Senhor e disse que a palavra de Deus disse que ele se joga no chão, achando que ia ser fulminado, morto. E ele disse assim, meu Deus, ai de mim, que sou homem puro, de lábios impuros e habito no meio de outros homens impuros, de lábios impuros. Ele precisou de uma referência extraordinária, de uma referência muito maior do que a santidade dele, do que o poder que ele carregava, pra ele descobrir o que tava errado na vida dele. Então, tudo que você olha, gera pra você uma referência. Pra quem você tem olhado, quem você tem seguido, quem você tem assistido, que tipo de conteúdo você tem consumido. Lembra, gente, eu vou desativar um pouquinho os comentários, tá? Escreve aí rapidinho pra Initude, pra você que não entrou no grupo de WhatsApp ainda. Eu vou colocar o grupo de WhatsApp no link da minha bio também hoje, tá? Pra você pegar. Time, tô dando esse comando, porque eu tô sentindo que tá ficando lenta a live, né? Tá levemente travando e daqui a pouco eu posso ter que desligar os comentários. Então, escreve rápido quem não entrou no grupo aí pra já ir entrando. Então, pra onde você olha, o conhecimento que você consome, o conteúdo que você consome, os livros que você lê, aquilo que você assiste gera pra você uma referência. Ó, é muito fácil, é muito fácil você se sentir rico no meio de pessoas miseráveis. É muito fácil você se sentir a pessoa mais saudável do mundo se você só senta em mesas de pessoas que bebem errado, comem muito e fazem piada da sua barriga dizendo que é caro sexual. É você dizer assim, ah, eu não tenho esse caro sexual, eu tô muito bem. Eu tô muito bem. Tá muito bem nada, só tá olhando pros galhos errados, tem as referências erradas, tá consumindo o conteúdo errado. É muito fácil você se sentir muito santa, cheia do Espírito Santo de Deus, porque você vai na igreja no domingo, se você só convive com pessoas que não sabem, que não tem nenhum relacionamento com Deus. Quem tá entendendo? Aonde você olha, o conhecimento que você consome, as referências que você estabelece pra você, define o teu nível de plenitude ou de escassez, o teu nível de prosperidade ou de uma vida medíocre. O teu nível de romper com tudo que tem te limitado, que tem trazido dor pra sua vida, ou uma vida cheia de coisinhas infinitamente diferentes da que Deus planejou pra você. Ok? Tá conectado com isso? Então, pegou? Falamos de corpo, falamos de conhecimento, intelecto. Lembra, toda vida que você olhar pra uma mesa agora, você diz assim, essa mesa vai me provocar ser alguém melhor? Vale a pena eu sentar nessa mesa? Camila, você tá mandando me mudar de mesa? Tô desse jeito, tô te mandando mudar de mesas. Tô mandando, você pode amar a pessoa, você pode cuidar dessas pessoas, você pode levar elas pra Jesus, você pode indicar o livro pra elas, você pode mandar o link dessa live pra essas pessoas, mas você não precisa se contaminar com pessoas que não edificam a sua vida. Você, só você só não vai abandonar a família, mas mesmo assim você vai trazer ela pra um processo de transformação. Mas o resto, você diz assim, amiga, eu te amo, eu oro por você, tá aqui o caminho que eu tô vendo, quer viver comigo? Vem, mas eu não volto pra esse lugar. Então, cuidado com os conhecimentos que você tem recebido. Vamos lá agora, falar de emoções? Chegou a hora da emoção, e eu quero saber se você tá preparado pra eu fazer um diagnóstico assim. Se você estivesse aqui na minha frente, olhando pros meus olhos, e eu te fizesse a seguinte pergunta. O que é que tem hoje no seu coração? Camilo, o que é que é a alma? Deixa eu ler outra passagem bíblica. A gente tem que correr, né? Porque eu podia ficar cinco horas falando com você aqui. Mas a gente tem a nossa vida cheia de coisas importantes pra nós realizarmos hoje, tá? E eu queria ler sobre você, sobre emoção. Eu queria te convidar, anota aí, Provérbios 4, 23. Ele é curtinho, mas olha o que é que ele fala. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Quem já me segue nas redes sociais, sabe que todo dia de manhã eu faço um vídeo de profecia. Quando eu saiba ir daqui, eu vou profetizar na minha vida e na sua vida. O que eu profetizo pra mim, eu profetizo pra você. E eu sempre digo, Senhor, guarda o meu coração. Eu declaro que o Senhor hoje vai guardar o teu coração. Guardar o teu coração. Porque dele depende a minha vida e a sua vida. Quando o Senhor tá falando aqui de coração, tá? O que que ele tá dizendo? Ele tá dizendo que o coração é a fonte dos nossos sentimentos. E pra quem já fez o método CIS, o curso de inteligência emocional, sabe que a gente mostra que eu e você, nós não somos guiados só pelo intelecto. O intelecto faz eu tomar a decisão certa. Porém, a emoção correta pra cada situação da minha vida, quem coloca é a minha alma. E não é por acaso. A alma, desde a hora que a gente abre o nosso olhinho nesse mundo, que a gente nasce, a alma é aquilo que é ferido, é aquilo que é machucado, é aquilo que é agredido, é aquilo que é corrompido, é aquilo que recebe adjetivos de você não é bom, você não é bom o suficiente, você não é amado, você não pertence, você não é capaz, você não merece. E a alma é atacada pelas memórias, pelas dores que a gente vive na nossa vida, porque se a nossa alma estiver ferida, se a nossa alma estiver machucada, eu me desconecto da minha identidade dada por Deus e eu não cumpro o que eu vim nascer nessa terra. Eu não experimento a minha identidade de filho e de filha de Deus, eu não vivo a plenitude. Por isso que tudo, a gente sabe, a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno e que nessa terra teremos tribulações, mas nos manda ter bom ânimo, porque nós temos uma referência que é Jesus Cristo que ele viu, pra que nós tivéssemos vida e vida em abundância e ele nos dá um caminho de eternidade. Na hora que eu me conecto, eu vou já falar de espiritualidade, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, que o coração, a alma, o teu coração, as teus emoções, elas definem como é que você... a forma como você acordou hoje pra assistir essa aula comigo, ela define como tá hoje o seu coração. Tem pessoas que abrem os olhos todo dia e dizem, meu Deus, mais um dia. Ai, Senhor, que vida difícil. Ai, Senhor, quantos leões eu tenho que matar hoje? Ai, uma murmuração, uma reclamação, você tá falando de como tá o teu coração, você tá falando de como estão as tuas emoções. Tem pessoas que acordam, glória a Deus, glória a Deus, mais um dia, vambora, Senhor, obrigada pra ti, toda a glória, obrigada, mais um dia de vida. Isso fala de como estão as emoções. Tem pessoas que elas, todos os dias, elas não significam... Dá sua volta aqui. Ah, pronto. Gente, você só dá um beijo no meu louro. Gente, esse é o meu príncipe. O meu segundo príncipe, eu tenho dois. Eu tenho, pra todos os gostos, eu tenho um moreno e um louro, tá? Esse é o meu bebê, o meu caçula, o meu amor da minha vida, que ele tá indo pra aula, minha mamãe chega já na escola, tá? Hoje eu tenho reunião de pais. Filha, a mamãe tá com 16, 600 mil pessoas. Uau! Tenho que voltar pra minha aula. Te amo, tá? Te amo. Boa aula, príncipe. 10 e meia, a mamãe tá lá. Desculpa. Prioridades, né? Então, tem pessoas que elas estão... Elas usam emoções certas, assim. Acontece qualquer coisa. Ela faz um peso, um alarde. É uma murmuração, é uma reclamação. Eu quero hoje olhar nos teus olhos e te perguntar. Como tá o teu coração? Se eu tirasse uma fotografia, sabe? Um pé de descanso. Se eu te colocasse numa maquinazinha de imagem. Com coragem, com verdade, com muita humildade. Como é que tá o teu coração? O que é que eu enxergaria dentro dele? E, ei, eu já disse pra vocês que eu sou professora, né? Então, eu preparei pra vocês um coração. Deixa eu mostrar aqui o meu coração. Inteligente aqui pra vocês, tá? Olha aqui, ó. Consegue ver? Não, né? Eu tô querendo demais, né? Opa! O que que você acha nesse coração? Será que você encontra ciúme? Medo? Crítica? Vitimização? Ansiedade? Impaciência? O que é que eu acharia no seu coração hoje? Medo do futuro? Sentimento de tristeza? Vontade de desistir? O que mais? Vamos botar aqui, ó. Uma autoimagem pobre. Olha pra você e não se enxerga como alguém de valor. Olha pra você e vê com alguém, com uma pessoa cheia de limitação. O que é que tem hoje no teu coração? Qual é o retrato que eu bateria, né? Se você estivesse aqui na minha frente, o que é que você diz? Escreve aí pra mim, Camila, eu tenho medo. Eu tenho angústia. Eu sinto culpa. Culpa dos meus erros do passado. Culpa das minhas más escolhas. Culpa de não ter buscado conhecimento. Culpa de não ter cuidado do meu corpo e hoje tô doente. Culpa de não ter feito o meu melhor no trabalho e hoje vivo a mediocridade profissional, dificuldade financeira. Culpa de ter acabado o meu casamento com o meu orgulho, com a arrogância, com a frieza sexual, com a prepotência. O que é que tem hoje no teu coração? Qual é a dor que hoje carrega aí dentro do teu coração? Será que existe vitimização? A culpa é sempre dos outros? É o meu marido? É a minha esposa? É o governo? É a pandemia que já acabou tem muitos anos e você ainda se justifica dizendo que foi ela que destruiu a tua vida? São os teus filhos que não tinham outro respeito? Qual é a narrativa? O que é que tem no teu coração? Será que tem arrogância? Dizendo, eu já sei tudo isso. Eu vou sair dessa live, eu já escuto tudo isso. A minha pergunta não é se você já sabe, filha. É se você vive. É se você já experimentou a plenitude porque todos os dias faz a escolha certa. A minha pergunta é qual é a escolha que você tem feito todos os dias. A minha pergunta é quem você tem tirado de dentro de você para as pessoas que você ama. Qual é a versão? Qual é a versão que você tem que conviver com você o dia todo? Se eu tirar a sua foto do seu coração, será que você tem um sentimento de inferioridade? Você sempre olha para as pessoas e diz assim, são melhores do que eu, sabem mais do que eu, são mais ricas do que eu, são mais preparadas do que eu. Então esse negócio não é para mim, esse ambiente não é meu, essa mesa é muito boa para mim. Qual é o sentimento? Será que um sentimento de inadequação? Será que você hoje se vê completamente viciado? Viciado em compra, viciado em sexo, viciado em droga, viciado em remédio, viciado em redes sociais, viciado em maratonar séries no Instagram. O que é que entristece o teu coração? Vi isso em TV? Será que você olha para o seu coração hoje? Eu juro que eu queria estar com essas 17, quase 17 mil pessoas na minha frente, olhando nos teus olhos, segurando na tua mão e te perguntando. O que é que hoje rouba a tua alegria? O que é que tem no teu coração? Não existe plenitude com o coração ferido. Não existe plenitude com sentimentos errados. Não existe plenitude, não existe abundância, não existe prosperidade, não existe produtividade, se as tuas emoções estão doentes. E as pessoas têm até cuidado do espírito, mas acham que o espírito saiba tudo. Sim, Deus é poderoso, ele pode mudar todas as coisas na sua vida, mas quando eu quero cuidar do espírito, eu pego a palavra de Deus. Deus, quando eu quero cuidar da alma, eu preciso viajar dentro de mim, eu preciso colocar luz com verdade, sem fantasia, sem máscara de perfeição, sem máscara de alta performance, sem máscara de vulnerabilidade, que está tudo bem com a minha vida. Isso é orgulho, é prepotência. Eu preciso examinar o meu coração, eu preciso reconhecer, eu preciso de ajuda. Onde é que eu me desconectei do projeto de Deus para a minha vida? Como é que essas feridas entraram na minha alma? Quem é que eu não perdoei? Onde é que eu tenho vivido um estilo de vida disfuncional? Quem é que eu não tenho pedido perdão? Eu preciso ser capaz de olhar com coragem, verdade e humildade os meus sentimentos. Existe uma referência bíblica que diz assim, sonda-me. Olha aqui ó, Salmos 139, 23, 24, diz assim, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum comportamento mal, algo que te ofende, Senhor, e dirige-me pelo caminho eterno. Só quando eu e você formos capazes de dizer, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim, o que é que no meu caráter te entristece. Gente, somos 17 mil pessoas. Senhor, muito obrigada por atrair essas pessoas até aqui. Quero te dizer que Deus tem um recado pra você essa manhã. E a Camila tem um treinamento. A Camila tem um treinamento, Deus tem um recado. Seja bem-vindo. Um prazer te receber aqui nesse ambiente, tá? Do meu coração, do que Deus mandou eu abrir a minha boca. Quem conhece a história sabe. Humilha-te, Camila. Humilha-te, humilha-te. Alinhe as tuas emoções e abra a tua boca. Então, eu tô só cumprindo uma ordem. E Ele tem atraído você até aqui. Então, vamos lá? Salmo 139. Tá lento, né? Eu acho que eu vou ter que desligar os comentários. Pois é. Eu vou ter que desligar os comentários. Tá ficando lendo. Se ficar travar de novo, eu tiro, tá? Você parou pra meditar no que Ele tá dizendo? Primeiro, Deus nos manda. De tudo que você tem que guardar, guarde principalmente... Eu tô caminhando. O sol tá vindo aqui pro meu rosto, eu tô caminhando. De tudo que você tem que guardar, guarde principalmente o seu coração. Tá? Guarde principalmente o seu coração. E aí, depois, Ele diz. Eu lhe oro. O salmista ora. Senhor, o som do meu coração. Me mostra o que em mim entristece ao Senhor. O que em mim desobedece ao Senhor. Ele tá falando de autorresponsabilidade, os nossos comportamentos. Só quando eu e você fomos capazes de olhar com verdade pro que tem dentro da nossa alma, do nosso coração. Entender qual foram as feridas que estão abertas. Crítica, acusação, humilhação. O que é que você viveu nessa história? Quem é que você não perdoou? Você precisa voltar lá e dar um perdoar. Dar um significado correto pra dor que você viveu até agora. Você precisa fortalecer as suas emoções pra que você faça todos os dias a escolha certa. Camila, o que é que é inteligência emocional? Inteligência emocional é quando eu tenho clareza. Clareza da minha identidade. É quando eu sarei as minhas feridas emocionais. Dando a elas um novo significado. Perdoando quem me feriu. E criando novas memórias hoje, na minha fase adulta. Memórias onde eu me sinto amada, onde eu me sinto importante, onde eu me sinto pertencente. Onde eu sou humilde, onde eu sou alegre, onde eu sou generosa. Onde eu sou posicionada, onde eu digo não porque não convém. Onde eu digo sim. E à medida que eu vou vivendo escolhas certas, eu olho pra mim e digo assim. Essa mulher tem valor. Esse homem tem valor. Na hora que eu paro de pecar as mesmas coisas, de cometer os mesmos erros. Quando eu paro de ser gorgeceira, impaciente, fria, indiferente à dor alheia. Onde eu não busco conhecimento. Onde eu sinto as minhas erradas. Um estilo de vida disfuncional. Quando eu nunca treinei na vida e eu consigo uma semana seguida, sete dias ir pra academia. Essas novas memórias fazem com que eu olhe pra minha estrutura emocional e diga assim. Olha, uau, eu sou capaz. Eu tenho valor. Existe virtude em mim. Isso vai mudando a sua olhar pra você mesmo. Destruindo aquela mentalidade de uma baixa autoestima. Fortalecendo uma identidade que parece com o homem e a mulher que Deus preparou você pra ser. E por causa disso, você consegue ter uma alma forte, emoções saradas, seu coração. Eu troco a tristeza pela alegria. Eu troco o medo pela coragem. Eu troco a frieza espiritual. Eu troco a indiferença. Eu troco a grosseria. A prepotência. A autossuficiência. A vaidade. Eu troco por humildade. Por generosidade. Ei, eu preciso de ajuda. Eu não consigo. Ei, eu preciso desse conhecimento. Me leva com você pra esse lugar que você tá sendo transformado. Me leva com você pra essa aula que tá sendo transformadora na minha vida. Que tá trazendo consciência. Sem consciência, não existe transformação. E é por isso que essa primeira aula, desses três dias, eu escolhi pra você. Pra que você pudesse examinar a sua vida. Fizemos um exame no corpo. Eu agora tô pedindo pra você sondar o teu coração. Porque tudo que sai da tua boca é o que tá no teu coração. Porque as tuas escolhas, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. A forma como você trata o teu cônjuge. A forma como você trata os teus filhos. A forma como você olha pros desafios da tua vida. A forma como você trata os teus pais. Vem das tuas emoções. A forma como você se trata. Se você se respeita. Se você coloca limite nos seus relacionamentos. Se você diz, isso não convém. Aqui eu não entro. Isso aqui, ok. Eu quero pra minha vida. A forma como você se posiciona diante dos erros que você comete. Dos erros que as outras pessoas cometem. A forma como você olha pro ser humano com misericórdia, com empatia. Ou se você tá pronto pra julgar, o dedo tá sempre levantado. Fala do filtro dos teus olhos. E o filtro dos teus olhos tá ligado como tá o teu coração. Um coração doente, ferido, machucado. Cheio de medo, de culpa, de angústia. De sentimento de inferioridade. Cheio de orgulho, de vaidade, de prepotência. De uma máscara de perfeição. Não tem como extrair uma versão plena. Não vai viver a plenitude. Não tem perigo. Não tem perigo. Então, como tá hoje o seu coração? A aula que eu vou te dar, quinta e sexta-feira. Hoje é a consciência. A aula de amanhã. E de sexta. Eu vou te entregar ferramentas poderosas. Pra que você crie um estilo de vida. Pra ter um corpo forte. Que você tenha prazer no seu corpo. Disposição, alegria, vigor, entusiasmo. Disposição. A palavra é disposição, vigor. A aula que eu vou te dar amanhã. É uma aula que vai te dar clareza. Ferramentas de transformação da tua mentalidade. Sarar a tua alma. Tá? E Camila, você disse que o indivíduo é indivisível. Ele tem um corpinho aqui no topo da pirâmide. No meio está a alma, a razão, a emoção. Mas ele tem uma base. Como é o nome dessa base? Espírito. O teu espírito. Se eu fosse você, eu cuidava dele, tá? Porque a única coisa que é eterna. E aí, me perdoem, mas ele é eterna. E dependente de como ele estiver, define aonde ele vai passar a eternidade. Ui! Forte, né? Pois é. Mas, antes de falar de eternidade, vamos falar de terra? A gente está falando de plenitude. De usufruir da vida abundante. João 10, 10. Jesus disse, eu vim pra que você tenha vida. Além da vida eterna, pra aqueles que me reconhecem como Senhor e Salvador da minha vida. Eu vim pra que vocês tenham vida abundante nessa terra. Existem princípios, existem modelos. Jesus deixou modelos pra mim e pra você. E ele deixou modelos de plenitude. Ele deixou modelos de abundância. Ele deixou pistas. Fracasso deixa pista, tá? Comer errado, beber errado, sentar nas mesas erradas, consumir o conteúdo errado, não buscar conhecimento, ser preguiçoso, ser procrastinador, ser autossabotador, ser alguém que só faz o mínimo necessário pra fingir que ganha dinheiro, fingir que entrega o resultado, mas pessoas que não amam, que não são empáticas, pessoas que não buscam conhecimento, pessoas que não se humilham, pessoas que não pedem perdão, fracasso deixa pista. Mas sucesso também deixa pista. É a maior referência que eu e você temos de sucesso, de plenitude, de alta prosperidade, de alta performance. É Jesus. Ele veio ensinar humildade, ele veio ensinar obediência, ele veio ensinar generosidade, ele veio ensinar servir, ele veio ensinar movir pela eternidade, ser movido pela eternidade. Ele veio ensinar pra mim e pra você um padrão. E só tem um espírito inabalável quem se conecta com o padrão certo. A palavra de Deus. Independente da sua fé, você pode dar o nome que você quiser pra sua fé, mas seu espírito, tá? Você não é fruto do macaco, você não veio de explosão. Desculpa, Camila, eu creio nisso, eu sei, filho, alguém roubou tua identidade, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Não, desculpa, você não é filho. Vou tirar aqui os comentários, tá? Porque tá começando a travar, eu vou desativar aqui esses comentários rapidinho. Fica comigo, porque o principal começa agora. Olha pra mim, se você não entrou no grupo de WhatsApp pra receber as 12 aulas que eu já deixei lá, você, depois você escreve pra Linnitude, que eu vou abrir os comentários de novo, mas eu quero que você vá no link da minha bio, que também vai estar lá. Mas preste atenção. Eu disse pra você que você era filho do Deus Todo-Poderoso, que você não veio pra essa vida de escassez. Mas eu vou corrigir. Não sei se você é filho, não sei se você é filha. O fato de você existir não te faz filho, não te faz filha. A palavra de Deus diz que filho é todo aquele que crê no coração e que com a boca confessa e reconhece conscientemente, emocionalmente, ó, confessa, razão, crê no coração, emoção, que Jesus veio pra terra, se fez carne, habitou no meio de nós, que ele é filho do Deus Todo-Poderoso e que morreu naquela cruz pra que eu e você tivéssemos acesso a uma redenção e sermos feitos filhos de Deus. Eu e você, nós, acredito que a maioria aqui não são judeus, nós não temos a árvore genealógica, né, da raiz de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacob. Nós somos gentios, nós não tínhamos acesso à promessa da eternidade. E Deus disse assim, eu não vou desistir da minha humanidade, eu vou mandar o meu filho. Tô te explicando porque você precisa ter um espírito forte na palavra. Eu vou mandar o meu filho. E todo aquele que crer no meu filho se torna meu filho. Antes Jesus era um filho unigênito, depois ele passou a ser o primogênito porque nós podemos ser conectados agora a ele, que é a árvore da vida. Só que a palavra de Deus diz, pra eu ter um espírito na palavra, eu preciso ter intimidade com o Senhor. Eu preciso ter relacionamento. Lembra que o corpo, eu mandei você treinar até se tornar. Coma correto, beba correto, procure um médico, vá no nutricionista, faça os exames, veja como é que estão os seus hormônios, treine todos os dias, mas não treine pra fingir não, treine até o sol ocorrer, alcorar a frequência bater, você vê o músculo crescendo. Tenha um estilo de vida pra você treinar o seu corpo pleno até se tornar. Falei pra você que você precisa de conhecimento, você precisa buscar o conhecimento certo, cuidado pra onde seus olhos estão olhando, pra onde você olha, vira suas referências. Falei pra você que como tá hoje o seu coração, é daí que tem saído a sua vida. Então você precisa sondar os seus sentimentos, dizer assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de inteligência emocional, eu preciso de um livro, eu preciso entrar na sua jornada, eu preciso fazer essas aulas com a Camila, eu preciso olhar pro meu passado, eu preciso de conhecimento pra assarar as minhas emoções, eu não quero um coração doente, pai. Eu quero viver tudo que o Senhor planejou pra mim, eu quero acessar, de gerar de dentro de mim a minha melhor versão. E no espírito não é diferente. No espírito não é diferente. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito. A base do indivíduo é a espiritualidade. É a base. É a base. Tá ficando lento, né? Eu vou procurar um lugar onde a internet é melhor. Vamos comigo. Não sai. Não sai. Então, a base é a espiritualidade. A base é a espiritualidade. Só quando o seu espírito foi inabalável, você tem fundamento, você tem sustentação pra sua alma ser fortalecida, ser curada, e o seu corpo permanecer forte nesse espírito inabalável. Quando o Davi... Olha isso. Olha isso. Presta atenção. Presta atenção. Primeira aula que eu tô te dando hoje nessa jornada da plenitude chama-se de quê? Consciência. Fizemos um pé de scan na sua vida hoje. Eu espero com verdade e humildade você tenha olhado pra si. Continue olhando agora. Quando o Davi não só desejou, ele podia ter só parado no desejo, né? Ele não só desejou Betsego, que era a mulher do general do exército dele, um homem fiel, dedicado, completamente comprometido. Com o Davi. Mas quando o Davi desejou Betsego, ele... Tô procurando aqui internet melhor, tá? Quando o Davi desejou Betsego, ele podia ter parado no desejo, mas não. Começou aqui e foi pra ação. Ele trouxe a mulher, se deitou com ela, ela engravidou, ele ficou desesperado. Como assim? Ela tá grávida e agora o marido dela tava na guerra. Então eu preciso fazer alguma coisa diferente. Deixa eu mandar matar o marido. Então eu não vou mandar matar, mas vou botar ele no front da guerra. E ele não tinha consciência. Olha a palavra consciência. Ele não tinha consciência do que ele tinha feito. E por não ter consciência, ele seguia a vida dele, achando que tava tudo bem. Só que existia a mão de Deus pesando sobre a vida dele. E aquele filho, fruto do adultério dele, morreu. E aquele homem não tinha nenhuma clareza do erro dele. Nenhuma clareza do erro dele. Zero. Ele precisou que Deus mandasse que Deus mandasse um homem de Deus, um profeta, que chegasse perto dele e olhasse pra ele e dissesse assim, Davi, o que você acharia de um homem que fez isso, isso e isso? Não disse que era ele. E ele olhou e disse assim, esse homem? Esse homem merece a morte? E o profeta olha e disse, pois é, Davi, esse homem é você. E Davi, com o coração quebrantado diante de Deus, disse, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor é um Deus, né, todo poderoso, mas o Senhor também é um Deus misericordioso. Então, Senhor, me perdoa. Me perdoa, reconheça o meu pecado, derrama sobre mim a Tua misericórdia, Pai. E eu te peço, Senhor, não rouba de mim a Tua presença, não rouba de mim o Teu Santo Espírito. Me dá um espírito inabalável, um coração reto e Davi ora clamando por misericórdia, mas primeiro foi a consciência. Por que que eu comecei essa aula hoje na Tua jornada da plenitude com a consciência? Porque eu preciso que com coragem, verdade e humildade você reconheça. Faz um checklistzinho de tudo que precisa mudar no seu corpo, de tudo que precisa mudar na sua alma, do que precisa ser sarado no seu coração, do perdão que você precisa liberar, de pra quem você precisa pedir perdão, de entrar numa jornada de sarar Tuas feridas emocionais e de fortalecer o Teu Espírito, Espírito forte, Espírito inabalável, sustenta a Tua vida e vem de um relacionamento com Deus, não vem de outro lugar, vem de um relacionamento com Deus, vem da Palavra de Deus, é Palavra de Deus, é Palavra de Deus, é Bíblia. Espírito inabalável vem de relacionamento, vem de oração. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho pra falar com Deus? Qual foi a última vez que você de verdade quebrou, quebrantou o teu coração e disse Senhor eu preciso de Ti, Senhor eu preciso de Ti, eu preciso da Tua verdade na minha vida? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você começou, quantas vezes você já disse assim, essa semana eu vou ler a Bíblia todo dia, você não leu? Qual o tempo que você tem dedicado em oração? Será que você acha que o teu Espírito vai ser inabalável indo pra igreja no domingo? Quando vai? Não Camila, agora eu assisto online, aí online, é só naquele dia que você não pode se locomover, mas o que acontece dentro da casa de Deus só acontece dentro da casa de Deus. E aí eu queria te perguntar, eu vou abrir aqui os comentários, oremos pra que a internet sustente, nós somos 17 mil e cem pessoas, e eu queria que você escrevesse pra mim aqui agora, escreve aqui pra mim, o que é que você, qual dos três áreas pra que você experimente a plenitude você precisa focar hoje? Corpo, corpo e alma, alma e espírito, espírito e corpo, o que é que você vinha negligenciando? Com coragem, verdade e humildade, sondando o teu coração hoje, o que é que você vinha negligenciando? Talvez seja o teu intelecto, você não tem buscado conhecimento, talvez seja a sua alma, um coração ferido, cheio de coisas ruins, cheio de identidade distorcida, talvez seja o seu corpo, um estilo de vida disfuncional que faz você se matar um pouquinho todo dia, talvez seja teu espírito, frieza espiritual, desconexão com Deus, Camila, eu não consigo acessar esse lugar de presença, eu vejo você tão apaixonada por Jesus, eu não consigo entrar nesse lugar, eu não nasci assim, tá? Eu tenho treinado até me tornar, e tem dias que eu choro e digo assim, Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus, eu preciso da tua presença, eu sei o Senhor, não presta, eu preciso de ti, eu busco, tá acessível a mim, a você, fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim, com coragem, com verdade e humildade, quais são as três áreas da sua vida que você precisa hoje entrar numa jornada de transformação, é o teu corpo, é o conhecimento que você tem buscado pouco, é um coração doente, emoções fracas, ou será que é um espírito que você nunca cuidou dele, e hoje ele não tem sustentado o teu ser indivisível, amor, olha aqui, somos 17.100 pessoas, começando uma jornada de transformação, amor, olha aí gente, quem veio dar um oi pra você, a aula de hoje, amor, foi sobre consciência, espírito, alma e corpo, examinando, como é que vinha tratando até hoje o corpo, como é que vinha cuidando da alma, o que é que tinha no coração, e como é que vinha o espírito, e a partir de amanhã, ferramentas poderosas, pra saindo da consciência, entrar na transformação, e olha o que eu vou dizer, toda mudança, implementada por você, ela começa na tomada de consciência, tem pessoas que estão se matando, e não tomam consciência, pessoas que estão destruindo seus filhos, e não tem consciência, pessoas que estão destruindo seu casamento com as próprias mãos, e não tem consciência, e alguém que está de fora, vai dizer assim, será que ela não tem consciência, não? Será que ele não tem consciência? Gente, eu vou desativar os comentários, tá? É muita gente, pronto. será que ele não tem consciência do que está fazendo? Então, se você quer mudar, toma consciência, apega com a Camila, pega na mão da Camila, Camila não vai soltar sua mão, e toma consciência, porque você tomar consciência, você vai ter consciência do seu mundo interno, do que está bom, do que está ruim, você tem que ser mudado, e do mundo externo, tem pessoas que estão sofrendo, e não tomam consciência, e se não tem consciência, não tem mudança, não tem mudança, não tem mudança, e aí, depois da consciência, vem a aula de amanhã, onde eu vou trazer para você três ferramentas poderosas, o primeiro passo da tua jornada da plenitude, o primeiro passo do caminho de transformação que você vai ter, mas eu quero uma tarefa de casa, tarefa de casa, Camila, é coisa de criança, nossa, vem, vamos brincar, é bom demais ser criança, né? Então, é coisa de criança mesmo, tarefa de casa, o que você vai fazer? Eu quero que você pegue um papelzinho e uma caneta, uma simples canetinha, um pedaço de papel, e você vai escrever duas tomadas de decisões, dois novos hábitos, dois novos comportamentos para fortalecer o teu corpo, dois novos hábitos, dois novos comportamentos para você criar um espírito inabalável, dois novos hábitos, dois novos comportamentos para assarar as tuas emoções, vou te ajudar, vou te ajudar, tá? Vamos lá, estou abrindo os comentários aqui, escreve plenitude se você ainda não recebeu as doze aulas e não entrou no grupo de whatsapp, escreve aí rapidinho que a nossa live está chegando ao fim e quem sair agora vai perder o principal, que eu quero te dar um presente, tá? Quem não sabe minha linguagem de amor é presente, então, eu amo dar presente, amo receber presente e eu vou te dar um presente hoje. O que é que eu quero te provocar, tá? Eu quero provocar, primeiro eu dei uma aula aqui inteira, te dando consciência, Camila, essa live vai ficar gravada, eu vou colocar ela no YouTube, para que você possa assistir de novo e você possa compartilhar com milhares de pessoas, ok? Segundo, eu provoquei que você fizesse um exame no seu coração, nos seus emoções, no seu intelecto, no seu corpo e no seu espírito. Eu queria que você só vive o que você tolera, tá? Preste atenção. Eu só vivo o que eu tolero, você só vive o que você tolera. Tudo que está errado na nossa vida é porque você tem se conformado, achando que isso é ok, que é o que você tem para você. Achando que é o melhor que você pode viver. Então todo mundo vive o que tolera, todo mundo vive o casamento que tolera, todo mundo tem o corpo que tolera, todo mundo tem o dinheiro ou a falta de dinheiro que tolera, todo mundo vive o que tolera. E está animada aqui essa internet. Vamos embora, vou caminhar de novo. Então todo mundo vive o que tolera e só vivendo o que tolera não tem vivido a transformação. Sei que você já reservou o sábado, que nós temos um compromisso, eu sei que você está cheia de expectativas assim como eu também estou, mas eu preciso que você me ajude a te lembrar do nosso compromisso. Eu preciso que você de verdade esteja preparada para acessar o seu espírito inabalável, a sua alma sarada e o seu corpo forte. Camille, o que é que eu faço agora então? É simples, clica aqui nesse Saiba Mais, ativa o sininho do YouTube porque você vai ser avisada por mim quando eu estiver entrando no ar. Então, olha para mim, um beijo no seu coração. Eu amo você e eu sei que o dia 29 de junho, neste sábado, vai mudar a nossa história. Te vejo no dia 29.